se você acredita que chega acima de 3,5% ao ano? Pergunta difícil. Bom, deixa eu também, às vezes precisa contar um pouco a história para poder responder. Eu estava no grupo dos economistas, poucos, é verdade, que achava que o Banco Central puxou demais a corda. Eu preferia que o Banco Central tivesse usado a munição com mais cautela, porque juros negativos no país como o nosso sempre têm consequências. Por exemplo, o que a gente vê no câmbio, ainda que a razão principal seja o fiscal, você ter sempre outros efeitos colaterais. E também na ideia minha que é o seguinte, olha, essa crise vai longe, sabe lá Deus, quando a gente vai ter vacina, então era melhor o Banco Central guardar a munição, porque se a crise aprofundar, ele ter onde cortar. Bom, não foi o que o Banco Central fez, mas isso não significa que eu acho que ele deveria subir juros já. Eu acho que o Banco Central deveria, apesar de eu ter achado que ele puxou a corda um pouco mais do que deveria, isso não quer dizer que eu acho que ele deveria já começar a subir juros, eu acho que ele deveria primeiro observar os deslobramentos aí desses primeiros, um pouco o que o FED está fazendo. O FED está olhando, olha, a inflação subiu, mas a gente acha que é temporário, olha, vamos ver o que vai acontecer do lado fiscal, do lado da atividade. A gente tem no Brasil desmonte de políticas de estímulo, é um outro desenho de auxílio emergencial, várias políticas sendo desmontadas, tirando o PRONAMP, que talvez se torne permanente. Então eu acho que agora é hora de observar. E movimentos tempestivos eu acho que o Banco Central deveria aguardar. Tudo isso para dizer que, apesar dessa convicção de que o Banco Central logo vai agir, a minha avaliação é que vai esperar um pouco mais. E em relação ao ponto final da alta de juros, aí o grau de incerteza é grande, eu acho até que pode ser maior que esse 3,5, mas eu acho que o grau de incerteza é grande. Então desculpa a resposta em cima do muro, mas no fundo é para dizer o seguinte, a curva de juros, o vértice curto, ele vai estar propenso a incertezas. Porque a gente está num campo aqui que a gente não sabe, a gente não sabe quando vai ter vacina, a gente não sabe quando o setor de serviços vai voltar à normalidade e isso vai impactar a inflação. Tem coisas que eu acho que estão meio dadas, eu acho que o dólar não vai dar muito refresco, por exemplo, eu acho que não vai dar refresco. Mas mesmo assim, eu acho que tem muitas incertezas de como a economia nesse primeiro semestre vai reagir e depois, com vacinação avançando, o que pode vir do setor de serviços e, portanto, recomposição de preços. Eu acho que tem ruídos aí, tem ruídos que a gente ainda não tem muita clareza. Por isso que eu falei que a resposta, porque a pergunta é difícil. Tá certo, Zena. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa o Marcos Saravalli, chegou agora aqui nos nossos estúdios, Marco, muito bom dia.